Neste canal, compartilho minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel. E trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão o nosso conteúdo. E como que você enxerga essa questão da mente criativa do Walt Disney quando ele iniciou a empresa Disney como um todo e depois foi para os parques, posso estar enganado também, eu acho que ele não chegou a ter o parque inaugurado, acho que em vida, né? E dentro disso o Roy levou à frente. Como que foi essa questão de ter duas mentes completamente distintas e convergindo para poder fazer essa empresa que é hoje a Disney? O segredo da empresa, desde a sua fundação, está nessa mistura de um gênio criativo Walt Disney e de um gênio financeiro Roy Disney. Essa combinação específica. Só para vocês saberem, na contracapa desse livro aqui, preste atenção para vocês entenderem. Enquanto os holofotes sempre estavam no irmão Walt, o gênio financeiro Roy Disney fazia magia nos bastidores. Enquanto Walt sonhava, Roy Disney realizava. Sem Roy, o Império Disney não seria nem mesmo um conto de fadas. Mas não termina aí, olha só isso aqui. O Walt Disney uma vez disse, eu vou dizer algo a vocês. Isso é o próprio Walt Disney, né? Sim. Nós começamos esse negócio aqui em 1923, numa garagem. E se não fosse pelo meu irmão mais velho, eu juro que teria ido para prisão muitas vezes pelos cheques sem fundos. Eu nunca sabia se havia dinheiro no banco. Ele me manteve na linha, ó. Tá aí, ó. Exato. O que o caráter foi? Olha só. Então, o Roy Disney, o Roy Disney teve uma importância vital, né? No Império Disney. E eu tenho um argumento muito forte do porquê essa combinação de criatividade com o lado financeiro é muito importante. O Walt Disney faliu três vezes, lembra? Sim. Antes dos 23. Isso, antes dos 23 anos. Exatamente. Olha só. Primeira empresa, ele sozinho. Faliu. Segunda empresa, ele se uniu ao Ubi Iwerks, que veio a ser o principal desenhador do Mickey Mouse. Aliás, é o meu próximo livro, que já está, provavelmente, o ano que vem sai. Seria a terceira biografia dos três gênios da Disney, Walt, Roy e Ubi Iwerks. Foi o cara que revolucionou a animação, em especial o desenho do Mickey Mouse. O desenho do Mickey Mouse é dele, a alma é do Disney, mas o desenho, o formato de Mickey é do Ubi Iwerks. Sim. Traz a sua nova biografia. Então, olha só. O Walt Disney, então, se une com o Ubi Iwerks e também, 13 meses depois, a empresa fecha. Depois, o Walt Disney tenta Lotho Grams, sozinho de novo. Fecha. É aí que ele desiste da animação, porque ele fala assim, porra, já tentei três vezes. Eu acho que não é para mim esse negócio de animação. Aí entra o Claudemiro Oliveira, que escreveu as duas biografias com uma análise que eu acredito ser muito propícia, do porquê o Walt Disney faliu essas três vezes. E você já sabe para onde eu vou. Porque ele não tinha ninguém financeiro para cuidar dos números da empresa nessas três primeiras empresas. Era ele criativo, aqui está. Ele criativo, faliu. Depois, ele e um outro criativo, o Ubi Iwerks, faliu. A terceira, ele sozinho, que era mais criativo, faliu. E aí, o irmão, o Roy Disney, numa garagem, 16 de outubro de 1923, aliás, a empresa vai ser centenária em só dois anos, vai ser uma data especial, centenária, 1923. O Roy Disney e o Walt Disney montam, então, The Walt Disney Disney Brothers Studios, numa garagem com 500 dólares emprestados do tio Bob. E ali, a empresa existe até hoje. Então, não tem como não ter um argumento mais forte do que esse, que eu elaborei baseado nas minhas pesquisas. O fato de ele ter falido, muito provavelmente, tem a ver com a falta de alguém financeiro para ajudá-lo a cuidar das finanças da empresa. Mas aí você já percebe a questão dos comportamentos também, que por mais que o Roy tenha provocado a não desistir, você percebe que a vida do empreendedor é assim. E a Disney passou por altos e baixos em N momentos. Na década de 80, por exemplo, foi um período também bem crucial ali que ela teve que se transformar para que não acontecesse algo pior. Estou enganado ou não? Não, essa década de 80 foi o Michael Eisner que veio para a empresa. Aliás, eu tive a honra de trabalhar 10 anos sob a gestão do Michael Eisner, ou seja, o CEO da empresa era Michael Eisner, quando eu estava lá, e peguei 5 anos do Bob Iger. Então, eu conheço bem a fundo a cabeça de como funciona a cabeça do Michael Eisner e a cabeça do Bob Iger. O Bob Iger ainda é o chairman da empresa, ou seja, ele passou o bastão de CEO para o Bob Chapek, que veio da divisão parques e resorts, mais uma vez. A maior delas, ele pega um cara que comanda já 177 mil colaboradores. Interessante dessa história, André, é que na década de 80, quando a Disney estava para falir, olha que interessante, hein? Sim. O Roy Disney Jr., que é filho do Roy Disney. Sobrinho do Walt Disney. Sobrinho do Walt Disney, filho do Roy, que eu tive o privilégio de conhecê-lo em algumas ocasiões, ele não está mais vivo. Desesperado porque a empresa do pai e do tio ia falir, ele faz uma reunião com os membros do conselho, os caras do conselho da empresa, e fala, olha, eu acredito que nós podemos salvar a empresa do meu pai e do meu tio. Sim. E eu tenho um racional. Olha que legal como está fluindo aí a nossa entrevista. Ele falou, nós precisamos trazer para a empresa um gênio criativo e um gênio financeiro, como era o meu pai. Nós precisamos de dois homens aqui da empresa que possam realmente resolver esse problema. E aí chegaram a Michael Eisner, que era da Paramount Pictures na época, filmes como Indiana Jones. Então era um cara bambambam na área ali de Hollywood. E trouxeram o Frank Wells como financeiro, que era da Warner Brothers, se não me engano. E os dois revolucionaram a empresa. Então na hora, olha, estava falindo a empresa de novo da década de 80. Trouxeram a mesma mistura de um cara criativo e de um cara financeiro, e a empresa está hoje onde está por causa desses dois caras. O Bob Iger, ele pegou o avião andando. Sim. O fato de o Bob Iger ter pego o avião andando não quer dizer que ele seja fraco. O Bob Iger foi responsável, por exemplo, pela compra da Pixar por 7,6 bilhões de dólares. Sim. Marvel, 4 bilhões, que só como filme pagou esses 4 bilhões. Sim. Lucas Filmes, 4 bilhões. E uma surpresa para mim, muita gente não fala sobre os 75 bilhões de dólares da Fox. Se você somar Marvel, 4 bilhões. Lucas Filmes, 4 bilhões. 8. Mais os 7,6 da Pixar, não dá um terço dos 75 bilhões de dólares da Fox. E o interessante dessa estratégia, e eu encerro aí dentro do contexto da tua pergunta, é que o Bob Iger tinha como plano com essas aquisições o Disney Plus. Sim. Ele sabia que para competir com a Netflix não dava para competir só com o conteúdo Disney. Filmes de princesas, Mickey Mouse. Precisava ter uma gama de conteúdo diferenciada. Então, a Disney foi atrás dessas compras. Acho que realmente eles estão no caminho certo, mas precisam continuar firmes nessa tocada, porque se você analisar a Netflix do ponto de vista de diversidade de conteúdo, é difícil você comparar com eles. Neste canal, compartilhe minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participe de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel, e trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão o nosso conteúdo.